E aí amigos, aqui que eu falo o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Deep.io E hoje galera eu vou estar jogando de novo com o Landmine porque eu tô curtindo demais jogar com essa classe Parece que saiu umas atualizações aí sobre invisibilidade, o ranking também vocês podem perceber agora que dá pra ver qual tanque está ali na liderança Por exemplo, parece que é um Machine Gun que está ali na liderança com 103 mil pontos E tinha um Godenote no ranking também, se vocês olharem aí de novo no início do vídeo Tinha um Godenote que estava no ranking ali que foi morto né E vamos fugir aqui, meu Deus, que que é isso meu? Tem muita gente perigosa por aqui, eu tô com body damage né, porque eu vou virar, olha só Acabamos aqui com a primeira vítima Vamos colocar em HP e regen aqui pra conseguimos recuperar o nosso HP E é isso né galera, a gente vai virando Smasher, Landmine E vamos fugir desse cara aqui meu, vamos fugir desse cara Porque ele tá perigoso, tá perigoso e ainda bem que ele não me focou né, legal A humildade do cara ali abriu meus olhos, eu não vou focar, olha só Mas olha só, como eu sou pequenininho, eu vou focar outros pequenos também E o cara ali é um Sniper, tá vendo ó? Tem que tomar cuidado com isso Porque Snipers não se brincam né galera, e ele tá com pouco HP Olha o outro ali, olha o outro ali com pouco HP também Nossa, o que tá acontecendo? Os pequenininhos estão ficando com pouco HP assim do nada Olha o cara ali ó, olha o cara ali, é um Twin, é um Twin Boa, consegui matar ele de jeito hein, daquele jeito que vocês conhecem E agora eu vou colocar aqui M8 pra colocar movimento speed no máximo Ué, esse cara tá me vendo aí, pressão minha Ué, como que esse cara tá me vendo? Ah, na verdade deve ser um autotank, tem dessas de conseguir te ver de longe e atirar em você né Por isso que eu tinha falado que ela era uma classe muito boa de se jogar no Free For All Porque justamente ele fica detectando aí os tanques e consegue atirar de longe né, isso é bem legal Mas eu acho que vai ser nerfado ainda esse tanque, não sei não, talvez no futuro vai ser nerfado aí Porque eu acho que ele tá pelão, mas tomara que não né, porque se for nerfado eu acho que vai estragar ele né Então o autotank dessa forma aqui tá muito boa de se jogar Mas vamos lá, level 25, tô formando legal aqui né, nos pentágonos, olha lá ó, conseguindo quase full speed ali E vamos depois guardar os atributos para o futuro, pra gente conseguir colocar mais atributos no nosso landmine né Eu tô curioso pra ver o que mudou aí nessa invisibilidade e tal E o landmine como se sabe, é uma classe que fica invisível, olha só O cara tá fugindo, mas ele tá com quanto? Ah, 209? Eu nem ia matar, mas ele veio pra cima né, mas eu nem ia acabar com ele não 209 de rank, olha só, 3500 galera, mas vai ser difícil chegar nele hein Vai, nossa senhora, toma Viramos agora o smasher, o cara tá tentando atirar em mim ali, só que amigo, você não entende A habilidade do Godenod aqui de fugir é incrível, vamos atrás dele agora Porque ele foi pra cima do outro lá, e olha só, olha só, olha só Olha só meus amigos, olha só, olha só meus amigos, ah não vai dar Não vai dar não, não vai dar não, sair de casa, não comi nada Vamos fugir, pra se regenerar né, porque nosso HP tá bom aqui, nosso rejeito tá ótimo E vamos continuar aqui quebrando os pentágonos né, pra conseguirmos aqui o pá para level 45 Mas, depois que eu aprendi a conseguir bastante GP com outros players, eu só gosto de fazer Kill, olha só, ele sabe qual tá atrás dele ó, ele sabe muito bem, mas eu tô com movimento Speed ótimo aqui pra ir atrás dele, eu só preciso que ele se distraia né, que venha Um outro tanque pra atacar ele, ó, se distraiu amigão Nossa, mas tá ligeiro amigão, você tá ligeiro, ele tá distraído, ele tá com 7 mil pontos Eu quero pegar ele justamente por causa disso, se eu eliminar ele provavelmente eu vou pra level 40 e poucos por aí né, ou até mesmo level 45, não sei Ih, eu acho que ele bugou hein, ah não, ele tá disfarçando, ele tá ligeiro, olha só Ele tá ligeirinho galera, ele tá ligeirinho, vamos tomar cuidado aqui ó, ó, só desviando ó Só desviando aqui ó, siu, siu, tá errando amigão, você tá errando Olha só, 13.200, caramba Ele tá querendo fazer time ali ó, com o cara ali ó, o sniper Eu só preciso encurralar ele, eu não vou conseguir chegar meu, eu não consigo chegar no machine gun Ele dá muito tiro, isso que é complicado né, vamos tentar procurar um outro que não dê tanto tiro assim galera Vamos pegar isso aqui ó, pentágono, é, um two-in ali, mas ele tá com quanto? Ah, não tá com nenhum carro, eu não quero pegar esses que tem pouco assim de pontos né, eu quero pegar que tem bastante pra dar aquele chablauzão Vamos ver os atributos Oh, olha só galera, temos ali bons atributos, eu acho que eu vou colocar full speed mesmo pra conseguir bastante velocidade Pra pegar os caras da forma que vocês viram ali que não tava conseguindo né Então a velocidade no máximo aí vai ajudar bastante, olha só o sniper, olha o sniper, olha o sniper, olha o sniper, olha o sniper Tá tentando fugir e eu peguei, level 41 galera, agora temos ali full speed e agora eu vou colocar ali, deixa eu ver M3, M3 pra conseguirmos ali mais body da mage e conseguirmos dar mais dano ainda aos nossos inimigos Ok, vamos pra cima então da galera, até o penho ali né, e olha só como que tá o body da mage, tá bonito Olha só o Godenote ali, galera o Godenote tá aqui meu, Godenote, vem aqui, print, print Godenote, print Como ele fez essa homenagem, eu não vou nem atacar ele meu, porque é lindo demais isso, a galera usando meu nome aqui no jogo, é muito bonito Devemos fazer uma guild né galera, com uma inicial antes de colocar o nick né, não sei, acho que seria bem interessante Deixe nos comentários qual iniciais poderíamos colocar, tipo GD, de não, GDNT, seria demais né Olha só o líder ali galera, olha tem um landmine aqui, tem um landmine e não, 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 não Meu, se não fosse aquele tirinho dele, eu não teria morrido, eu teria acabado com o landmine, conseguiria level 45 e ficaria invisível Mas tudo bem, tranquilo Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, foge, foge, é o Dave, é o Dave, é o Dave que vai me dar XP, é o Dave que vai me dar XP Vocês conhecem o Dave que te dá XP? Então esse é o Dave que te dá XP né, graças ao Dave aí, upamos de novo para Smasher E olha só que coisa maravilhosa, olha esse meio, que coisa linda de se ver né meus amigos, é coisa linda, mas calma Godenote Calma porque senão a gente vai morrer desse jeito né, a Gula sempre faz mal à saúde tá vendo, só até no jogo aqui mostra isso Então tem que tomar cuidado, ah Gunner você tá acabado, ah Gunner, ah mas que pena né que esse Gunner dá muito Opa, tem um landmine ali hein, ou ele morreu Há duas coisas que podem ter acontecido ali, ou ele ficou invisível ou ele morreu, eu não entendi direito Ih agora eu peguei, ai caramba ele desviou bem na hora, olha Ah Overseer, 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 eu vou pegar esse Overseer, eu vou pegar, eu vou pegar, esse Overseer agora eu vou pegar Ó, ó, calma, calma, opa, opa Ih amigo, acho que você tá sendo, tá sendo ludibriado aí, tá sendo ludibriado, opa, opa peguei Level 45? Não, level 43, vamos colocar aqui M3, perfeito E olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha o Gunner, olha o Gunner, faleceu, faleceu Ele, ele faleceu Se você não desativar o Auto Fire, você não fica invisível tá galera, é um detalhe aí que eu acho que eu nunca comentei com vocês Então já deixa essa dica aí pra você que não consegue ficar invisível com o Landmine E olha só, parece que tem um tempo agora pra você ficar invisível Você não fica imediatamente E olha só, tem um cara se aproximando, mas é pouco, pouco ponto né Mas ele tá chegando aqui, eu não sei onde eu tô galera Eu não consigo nem me ver Tipo, eu tô realmente invisível Caramba, aaaaa Será que quando a gente leva tiro agora aparece galera, pra eles? Parece que sim hein Ah, realmente galera, realmente aparece pra eles sim Tipo, quando a gente leva um tirinho, ele aparece rápido né, e depois ele vai ficando invisível Nossa senhora, nossa senhora, é a nossa meta É a nossa meta, pega ele É a nossa meta Olha só, faleceu Faleceu Vamos matar esse Octotank então Porque ele é a nossa meta É a vingança agora galera Preciso de HP Olha só o outro Landmine ali É o segundo colocado E aqui é o terceiro colocado que sou eu Olha o pouco de HP que ele está Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Brasil Vem comigo Brasil Eita, tô com pouco HP Foge Brasil É disso que eu tô falando Calma, vamos desviar desses tiros agora Ok Dibrei aqui os tiros Consegui desviar aqui dos tiros Ainda bem Eu quase morri de novo para esse cara Olha só Olha que pirilampo ali Fazendo a armadilha Vamos se regenerar para ir atrás dele de novo galera Deixei ele com pouco HP E tinha um outro Landmine atrás dele né O legal é que a gente consegue ver o líder ali no mapa Então ele é bem focado Isso que é legal E a gente tá em terceiro né A gente conseguiu bastante ponto pra ficar em terceiro Mas a gente consegue ficar em primeiro né Tudo isso é questão de tempo Ficar indo pra cima e tal Olha só Tem outro Landmine ali Eu acho que ele quer fazer a mesma coisa que eu Que é se vingar desse Octotank né Que esse Octotank está bem apelão Então a gente tá querendo se vingar em cima dele aí Então vamos lá galera Vamos se aproximando aqui devagar Olha só o HP desse Octotank meus amigos Olha o HP desse Octotank meus amigos Vem comigo Vem comigo Brasil Ih não vai dar certo Perdi HP de novo caramba Tá difícil galera A gente tá perdendo muito HP Porque ele dá muito tiro meu Então isso dificulta bastante A nossa entrada Para finalizar ele Ah agora você ficou cercado Agora ficou cercado Agora ficou cercado E é isso Brasil Olha só o Gasparzinho em primeiro lugar É disso que eu tô falando A vingança nunca plena Mata alma e venena Agora somos o líder aqui Finalmente conseguimos nos vingar E pegar o primeiro colocado Olha só o cara aqui ó Mano mas esses Machine Guns Tem um reflexo assim Que eu não consigo entender É impressionante Eles conseguem virar bem na hora Que eu chego perto assim Para conseguir me eliminar Olha só o segundo colocado ali ó O segundo colocado está com pouco HP A minha meta agora é acabar com ele Será que eu faço isso? Ele não interrompeu a minha vingança Naquela hora Então não seria justo né E também ele é irmão meu assim Da mesma classe Então sei lá Não vou fazer isso não Olha só tem alguém aqui embaixo Aqui Pirilampo Vamos atrás dele aqui ó Overseer Overseer Venha cá Overseer Venha Venha cá Venha aqui que eu gosto De pegar overseer Venha aqui overseer Eu estou te chamando Você tem que vir aqui meu Seja educado 94 mil pontos Quase 100 mil Eu não estou entendendo Esse Trapper aqui ó Cadê? Cadê esse Trapper Que está sujando aqui o mapa Está deixando aqui os rastros dele Não estou entendendo isso galera Ó parece que esse Land Mine aqui Está mais ousado né Esse Land Mine parece que está mais ousado Tem um outro Land Mine ali Bem ousado Então a gente vai tomar cuidado né Porque eu não sei qual é O objetivo dele Olha só Circuit Dude Eita preula Eita preula Que que é isso aqui Temos um cara rebelde Temos um cara rebelde Não Pera aí galera Na moral Pera aí M8 M3 M2 Pronto Vamos voltar lá Que eu quero pegar esse cara Que me eliminou Esse cara que está invisível Eu só preciso achar ele Calma Vem cá amigão Vem cá que eu preciso de mais XP Vem cá Vem cá Vem cá Foge não Foge não Obrigado Colocar em regen Não se pode admitir isso Ele está aqui de novo Ele está por aqui Ah Vem cá Vem cá Vem cá Ele está aqui Ele está aqui Ae É assim que se vinga É assim que se vinga Entendeu A gente morre Mas a gente volta aqui E elimina esses pirilampos Nossa eu preciso colocar em reload agora né Temos agora o Buster Nosso queridíssimo Buster Quem não conhece o Buster aí O Buster é o queridíssimo né galera O cara rápido aqui O cara pirilampo E olha só É o Polo Ah Polo Vem cá Polo Vem aqui Polo Vem Assinta a fúria aqui Polo Olha só Quase eu morri Voltamos até ser o segundo colocado Eu preciso achar alguém pequenininho aqui Que eu quero doar agora meus pontos Não aquele ali não está pequenininho não Vou dar um tiro nele Só para ele aparecer ali ó Só para ele não ficar invisível E ele ficou em primeiro colocado né Porque ele estava ali Ele estava ali beirando ali A minha pontuação né Ele estava em segundo colocado Ele acabou ficando em primeiro colocado Ok olha aqui ó Olha aqui ó Eu tenho uma raiva de vocês mano Que vocês Olha só mano Esse cara mano 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 Eu não vou nem me vingar galera Porque minha cota de vingança hoje já deu galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Bem divertido até A gente conseguiu fazer bastante kill Graças ao Landmine E o Bob ali Conseguiu me vingar né Olha só Nem precisei voltar Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você curtiu esse episódio Largo o gostei para dar aquela força Até a próxima então Um abraço E Falou Tchau Tchau